E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Por isso que agora, né meu mano, cê sabe que eu vou cortar igual navalha. Sempre que eu tô tranquilo no beat, sabe que agora meu mano, eu já mostro a minha levada. Ele é o maior campeão da aldeia, mas quando eu tô presente, cê nunca arruma nada. Na verdade, mano, sua mente é muito burra, por isso meu mano, que eu já tô presente. O cante tá consciente e hoje cê tomou uma surra, porra. Cê tá ligado? Como que faz? Presta atenção meu mano, sem engano. Porque cê apanha para o cante, desde o primeiro ano. Não é desde o primeiro ano, meu mano, tá ligado que agora eu faço na sessão. Só quando eu me aposentei pra você conseguir ser o maior campeão. Isso que é foda, meu mano, tá ligado que agora não é sua vez. E agora eu vou rimando, né mano, você sabe que eu te bato em português até em inglês. Quer falar de maior campeão? Nessa entrou em conflito. Thiago, ganha 39 e depois cê empata comigo. Mano, aê! Eu tenho mais uma, só vou pra causar seu fim. Vou pegar por aqui o chaveirinho do leãozinho. Yeah, vem, vem. Demorou, demorou, demorou. Yeah, yeah, yeah. Aí, cante, é tipo assim, meu mano. É tipo assim, pega a visão. Yeah, 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 yeah. Ah, ah, ah. Essa é a nossa diferença, meu mano. Sabe que agora eu vou mostrar que você é um imbecil. A nossa diferença é que você só ganhou all day, enquanto eu já ganhei em todo o Brasil. Aí, sabe que agora eu vou matar esse cara porque ele não é sequela. Você quer falar do leãozinho? Que que você tá falando, caralho? Você é cover do Predela. Aê, aê, aê. Yo, yo, yo. Sabe, Predela, eu te amo, meu irmão. Aí. Eu te amo, Predela, é nóis. Vou te responder agora, valeu. Você ganhou todo o Brasil, ô seu pivete. Alguém traz o meu disco de ouro pra mim e mostrar humildade pro moleque. Aê. Cadê de estraçalha? Disco de ouro, tá bom? Aprende ter humildade aqui na batalha. Disco de ouro pra mim não é porra nenhuma. É isso que cê disse na batalha aqui, irmão. Antes de você ter mil seguidores, eu já tinha sol que tinha cinquenta milhão. Aí, vai se fuder, meu mano. Isso que eu falo agora é na levada. Tá ligado? Vagabundo agora vai voar muito mais alto que a nada. Você acabou de tomar uma surra e você não elabora. O que são mil seguidores pra dez mil me assistindo agora? Aê. Então, rapaziada, não esqueça de compartilhar o vídeo, ativar o sininho e se inscreva no canal. Obrigado de coração a todos pelos 519 mil inscritos, rapaziada. E não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor fatality aqui desse vídeo, rapaziada? Tô sempre aqui mostrando as melhores batalhas, as melhores edições. que eu mais gostei nesse vídeo, rapaziada. Tamo junto de verdade. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Então, bora lá continuar com o vídeo. Cultura grita hit! Hop! Hit! Hop! Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura, amiga, hit! Hop! Hit! Hop! Me desmonta pra mandar de novo. Você só faz sucesso mandando a rimar dos outros. O César que mandou essa rima no Nacional. Barulho puto rap, o MC cara de pau! Só que eu vim pra te bater, por isso cê se afunda. Se eu sou cara de pau, quebra esse cara de bunda. Ei! Do rap não se engana. Se eu sou cara de pau, é com freestylingzinha baiana. Cada vez eu falo aqui pra tu. Você já tá falando merda. Você que tem boca de cu. Por isso, agora sai da frente. 3x0 nesse trio não tem nenhum concorrente. Cala a boca, meu parceiro, por aqui isso é eficiente. Um cu é mais fechado do que a porra da sua mente. Ei! Só que o do rap faz o rap e mantém a postura. Você fecha com o cu, eu fecho com a cultura. Ah! Outra frase manjada. Tá vendo porque eu falo que o do rap é decorada? Big Mac vem rimar e não põe truque. Esse aqui é dono da frases e versos lá do Facebook. Ah, mano, cê tá de brincadeira? Tô fazendo rima que a ideia é verdadeira. Não é de Facebook, aqui não proceder. Vai requeimar com o Zuckerberg. A batalha é eu e você. A batalha é você. Essa já aconteceu. E nessa batalha, o do rap também perdeu. Falou de bunda em cu, mas eu falo qual é. Lembra que na sua bunda fui eu que meti o pé. 3, 2, 1, 1. Só que do rap é diferente, por aqui vou na moral. Não esquenta, cê lembrou que eu te tirei na final. É o pé na bunda, ficou no quase. Que me levou tão longe que eu te tirei na primeira fase. Bate palma, família. Bate palma, família. Palmas, palmas. Cê sabe que na batalha eu tô sem voz. Mas faço aqui na humildade. Vou compensar com meu talento. Com muita força de vontade. É isso mesmo, meu mano. Cê sabe que agora a rima é em brasa. Queria o cuzão do Apollo, mas ele vai voltar chorando pra casa. Apollo volta pra casa, eu faço rap. E o rap é o que correu quando viu que o bet era trap. Aí é foda. Você quer batalhar com o Apollo? Agora eu e você. Garante na carreira solo. Garante na carreira solo, mano, por isso que agora é esse que é o tri. Você correu porque ela é trap. Não preocupa, Levis que tá aqui. Essa é a capta, meu mano, cê sabe. Esse que é slow. Por isso que na batalha, mano. Você fala, mas eu sei que você sabe que eu te boto na rima e no pão. Levis que tá aqui nessa parada. Guerra não pode vir, é amigão. Você chamou a mina errada. Aí é foda. Eu faço rima improvisada. Piso na MC porque pra mim ela é piada. Cê vai pisar em mim. Tudo bem, é coerente. Chamou a rima errada. Cê é homem suficiente. Essa que é a fita. Esse que é o conceito. Camila CDD, joga a esponça no meu peito. Camila CDD, a esponça no seu peito. Mas eu vou te matando, é no máximo respeito. Homem o suficiente, falou isso aqui. Nem homem, nem mulher, é MC contra MC. Então, por que eu falo? 3, 2, 1. MC contra MC, aqui na disciplina. Você que começou me manchando de mina. Então, agora eu digo que eu vou na fé. Muga de mulher. Tá ligado que eu vou além, igual sua mãe. A plateia deixou no vácuo também. Aí é foda. Pra te provar que isso aqui é minha vida e não é um teste. E hoje essa mina caiu na mina terrestre. Palmas, palmas, palmas. Gostaria se é muito fraco, fraco, MC mochila. Posso ser seu barriga, que eu sou dono dessa vila. Eu falo pra você, melhor pedir ajuda. Seu barriga vai ficar amassado igual o seu madruga. Não, não, eu vou dizer. Isso é diferente, barrigudo. Então descarte, aqui eu sou vagabundo. Você engoliu dois mundos. Então dentro da barriga deve estar o John Carter. Está o John Carter, mas essa rima foi bosta. Eu esperava muito mais dessa resposta. Eu engoli dois mundos e pra mim tá tudo bem. Na batalha o Big Mike virou o Big Ben. Não, não, isso é batalha, é chance. Eu sou MC. O Big Ben é o início. Eu sou o apocalipse, o fim. Então deixa eu dizer a parada, ô seu escroto. Tu tá apanhando pra mim desde 2018. Eu não tô apanhando na batalha, eu tô te surrando. Você é muito fraco e não tá encaixando. Mano, eu falo só na letra. É apocalipse, já toquei a sétima trombeta. Não, não. Acho que esse cara é diferente, por isso que eu machuquei na enquete. Você nunca vai conseguir a sétima trombeta e sim só um trompete. A verdade que eu digo contigo é porque felizmente tá vendo a rima é burra. Você de frente comigo não aguenta, lamenta que tu vai levar, é uma surra. Mas você tá apanhando, mano. Você é muito fraco. Esse cara comigo vai morrendo anonimato. Não é tom breta. Na verdade é saxofone. Mas meu som tá na pista. Pegue e saque seu fone. Caralho. Puta que pariu interessante. Parece que toda a odia tá se tornando aluno do cante. Aí, fica difícil parceiro. É só trocadilho. Mas é tanta decorada que agora eu só me retiro. Faz barulho aí, família. RISTAIN 3, 2, 1. TEMPO! Rapaziada, não sei se cê reparou. Ele trouxe uma torcida e até uniformizou. Só que no outro round a torcida te vaiou. É que eu te bati tanto que o tal jogo virou. Só que não, só que não. Yeah. Yeah, 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 yeah. Deixa eu te explicar um bagulho. Só pra você entender. 2, 1. Eu não trouxe a torcida. Te explico o seu seu cuela. Quem vaiou é porque quer fazer parte dela. Cê tá ligado? Olha só, seu escroto. Cê não é respeitador. Vem citar a ex dos outros. Corte dela aqui na disciplina. É que sua torcida é mais organizada que suas rimas. Aí é... Ei! Não adianta, Crauque. Você perdeu com a sua torcida. Hoje é dia que eu vou calar muita boca na minha vida. Só rima desorganizada saindo nos lábios. Ei Deus, tá usando o louco pra quebrar o sábio. Cê tá ligado que esse é o papo reto. Eu vou te matar, te enterrar, jogar terra em concreto. Pode me matar e jogar terra em cima. Porque minha alma vai, mas sei que minha rima fica. Você não entendeu, eu vou a mil. E mesmo se eu morrer, vai tá JP campeão aqui de trio. Vem caralho! Pistole 3, 2, 1. Rima! Se vai tá JP, então não já vai tá seu trio. Tá ligado, foi sozinho individual nesse trio. É foda, olha só, falou de treta, né meu mano? A treta se resolveu enquanto cê tava decorando. A batalha é de trio ou MC ruim. Só que eles são os meus amigos, mas eu só falo por mim. Você não entendeu, você é comum. É a história dos três mosqueteiros, um por todos, todos por um. Vistole 3, 2, 1. Rima! Então me explica um bagulho, só pra eu entender chegado. Então se eles cometer, cê fecha o erro com o errado. Então vou te falar como funciona, eu passo frio. Mas é parceiro, mas se você errar, eu vou corrigir. Fala barulha é essa, galera! Fala barulha é essa, galera! Fala barulha é essa, galera! Obrigado a todos, de coração, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Obrigado mesmo, de verdade. Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD rumo aos 600 mil inscritos. Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo. Top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD. E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 e no terceiro canal Rap no Verso todos os dias, lançando react, mostrando as melhores batalhas, os melhores flows, as edições mais bravas da Batalha da Aldeia, da Batalha do Coliseu, do canal do Dinos, de várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil, rapaziada. Tamo junto, é nóis, falou RimaSulo HD aqui.